Então cara, não adianta nada você lançar um jogo, não sei, em uma semana, um mês, um ano, se você não tiver 10 reviews nos primeiros 3 a 4 dias de lançamento. E eu vou te explicar por que nesse vídeo. Vamos lá! Fala aí, gente, bem-vindo ao canal, aqui é o Saldo. Mano, hoje eu vou te falar uma das coisas mais importantes, se você já não sacou aí pelos últimos vídeos, que são as 10 reviews no lançamento. Elas são cruciais, 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 ao máximo de importância, o Suprema, pra você como desenvolvedor indie. Porque elas fazem o seu jogo ter um boost de visibilidade absurda. Visibilidade converte em vendas, quanto mais pessoas vêm seu jogo, mais as chances são de você vender, certo? Então no final a gente quer que o nosso jogo alcance as pessoas. Então a Steam, por si só, ela já te dá um boost, entendeu? Assim, ela joga o seu jogo na loja dela, você fica na aba de recentes. Ela te dá uma visualização nas tags que você marcar o seu jogo. Porém, cara, ela não vai te manter ali muito tempo. Ou seja, você vai lançar o seu jogo e ela vai querer provar que o seu jogo tem capacidade e mérito pra ficar ali. E mérito que eu diga de quantas são os stylists, quantas vendas ele tá tendo, quantas revistas ele já teve. E tudo isso a gente não tem como controlar muito. Agora, a única coisa que a gente pode realmente controlar são as 10 reviews. Porque é como se fosse um boost garantido de vendas e views na sua página. Beleza? Então aqui eu vou trazer pra vocês, cara, a diferença entre um jogo que não teve 10 reviews em seu lançamento e um jogo que teve. Ambos foram jogos que eu fiz, tá? O que não teve foi o meu primeiro jogo, Ghost Dimension, que foi um jogo, não é bem experimental, na verdade, né? Foi, assim, meu início como desenvolvedor de jogos. E nele eu não sabia de quase nada sobre a Steam. Eu tinha ouvido falar desse lance de reviews no lançamento, mas não sabia que era tão importante assim. Mas, seguem aqui os dados pra vocês verem na íntegra. Então, a princípio, vocês já começam a ver um número alto aí, né? De impressões, que realmente é alto, cara. A Steam realmente, ela faz te dar uma mão, cara. Aí depende do seu jogo e da sua estratégia de mercado e desenvolvimento pra poder fazer o resto. Agora, e marketing, né? Agora aqui eu vou falar cenários onde eu não faço campanhas de marketing, tá? Não crio vídeos, GIFs, não tenho Twitter, Reddit. Não tenho jogos que, no momento, não fiz jogos, né? Com capacidade viral assim. Então, eu não apostei em marketing, apostei mais em estudar o mercado, praticando, conhecendo a Steam. E, no final, foi tudo um grande estudo. Entretanto, a Steam, cara, ela já te dá uma visibilidade bem impressionante. 226 mil veio só da Stories Trap, que é a página da Steam mesmo. Isso, cara, quer dizer que muitas pessoas passaram pelo seu jogo. A impressão é nada mais que isso, porque o seu jogo tá lá na página. Ela tá descendo a barra e o seu jogo passou de algum momento ali por algum usuário. Então, isso significa impressão. Agora, visitas, que é o que a gente mais se importa aqui. É quando a pessoa clica no seu jogo. Se ela tá passando o jogo e sua capa chama a atenção, capa com o nome, né? Ela vai clicar no jogo. Aí que tem as visitas. Então, eu tive 2.222 visitas na semana de lançamento do Gold Mansion só pela Steam. O externo, eu tive 1.468. Que é pessoas que chegaram na Steam de algum jeito. Não quer dizer que foi marketing, tá? Foi pessoas que chegaram na Steam de algum jeito e viram o meu jogo e entraram lá. Então, umas visitas mesmo na página, eu tive 3.692. Sendo que desses 3.600, 2.200 vieram da Steam só, de bônus. E embaixo, vocês estão vendo um gráfico verde. Que conta como o último, embaixo, ser 100 visitas e em cima 1.000. No primeiro dia de lançamento, assim, quando eu lancei o jogo, tá? Não tive review, não tive... Eu lembro que no primeiro dia eu tive uma venda. E no primeiro dia já me deram 1.000 views. Tá? Que é o gráfico no máximo. Depois, eu fui caindo pra 900. Aí, desceu aqui pra casa dos 400. Aí, subi um cadinho aqui no quarto dia de lançamento aqui, terceiro, né? Pra 600 e pouco. E depois, foi só descendo. Então, o gráfico é geralmente assim, entendeu? Em coisa... Em semana de lançamento. Você começa... É... Vai aumentando, como se for pegando a review. E depois, você vai só descendo, porque vai acabando aquele período de visibilidade extra que a Steam te dá. Então, nessa primeira semana de lançamento, você tem uma visibilidade muito boa pela Steam. E no primeiro mês, você vai ter uma visibilidade melhor do que nos outros. Você volta a ganhar visibilidade com o quê? Promoções, atualizações, rounds de marketing, como a Steam tem lá. Mas aí, já são outras técnicas, né? Então, vocês podem ver que um jogo sem 10 reviews, a Steam deu isso tudo de views. Então, você vê que ela te ajuda um pouco. Ela quer saber se o seu jogo tem potencial de ajudar ela. Então, tipo assim, ela arrisca. Ela fala, ah, vou te dar isso aqui. Se você se virar com isso aqui, quer dizer que você pode ir mais. Aí, esse ir mais é o quê? É a questão do jogo. Então, de cara, o Gordy Mansion foi um jogo experimental. Não pensei em mercado, não pensei em nada. Só queria lançar um jogo na Steam. Acabar com esse meu maior medo de todos os tempos, que era nunca lançar um jogo. Então, eu parti para o segundo, que foi o Shadow Walls. Aí, já foi um jogo mais pensado. Já achei um público ali. Já consegui criar algo um pouco mais voltado para um gênero. Então, os resultados foram melhores em si, por eu ter feito um jogo melhor. Porém, eu vou mostrar para vocês que a diferença de você conseguir as 10 reviews é gritante. Agora, olha que coincidência. Eu fiz um jogo melhor, certo? Em termos de público, mercado, procura. Porém, o primeiro dia de lançamento do Shadow Walls, no dia 22, eu bati quase ali o Gordy Mansion, que está entre 2 mil views, assim. Foi o dobro de views que a Steam deu, né? Mas, não foi tão absurdo, né? Se a gente parar para pensar. Só porque eu acertei um pouquinho, mas o gênero eu tive o dobro de visitas. Pela Steam, sem as 10 reviews. Agora, vocês já conseguem ver de cara esse número afustador aí, né? 515 mil impressões. É coisa pra cacete, cara. Semana de lançamento. Tudo isso graças às 10 reviews, tá? Porque senão teria sido, basicamente, que foram o Gordy Mansion. Então, eu tive mais que o dobro de impressões. O que me gerou quase 7 vezes mais visitas na minha página. Então, aqui eu tenho 23 mil visitas. E dessas 23 mil visitas, 21 mil foi só da Steam. Isso já contando com a primeira semana de lançamento com as 10 reviews. Agora, esse gráfico aí embaixo que vocês vão ver, ó. Se você olhar pelo gráfico, se tivesse que chutar, onde seria o dia que eu conseguir as 10 reviews? Dia 22, 23, 24, entendeu? Então, cara, obviamente, foi o dia 23. Porque minhas views estavam entre 2.200 ali, né? Batendo no primeiro dia. Bom, dia 23 eu consegui as 10 reviews. Cara, olha o gráfico. Ele foi uma linha reta até o infinito aqui. E ele parou em 6 mil e pouquinhas. 6.100, 6.200 views. Então, as 10 reviews fez a minha página disparar a invisibilidade. Disparar quase o triplo do primeiro dia, né? Então, depois aqui, ó. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Até a primeira semana que fechou o dia 29. Que eu tive mil visitas. Mas você vê que quando caiu, caiu já com o número alto, cara. Foi aqui, ó. Dia 23, 6.000. Dia 24, na casa dos 4.500. Certinho aqui, no meio. Dia 25, na casa dos 3.000. Então, cada dia teve bastante visita. Tanto que na semana eu fechei com 23. E esse número aqui, pra vocês terem uma noção, ainda é um número baixo, tá? Bem baixo pra jogos. É, porque eu não fiz campanha de marketing. E eu não acertei muito a proposta do jogo como um todo. Não foi um jogo muito bem colocado no mercado, entendeu? Foi mais puxado pro genérico. Aquilo que eu já venho falando com vocês. Do que pra algo mais atrativo pro mercado. Então, mesmo assim, olha o tanto de visitas, de impressões e visitas que eu consegui. É uma coisa assim de louco, cara. Então, se você tá planejando lançar o seu jogo, não importa qual o tamanho dele, quantas wishlists você tenha, porque uma coisa é ter vendas, né? No lançamento. Outra coisa é extint reconhecer como parte da loja dela. Então, ela só vai reconhecer quando você completar as 10 reviews. E pra provar isso, eu vou mostrar um negócio pra vocês bem interessante. Então, como exemplo, eu vou usar aqui um jogo de um colega meu que acabou de lançar. Hoje mesmo, aqui na data que eu tô gravando esse vídeo. E como o jogo acabou de lançar, a gente vai ver aqui embaixo, ó, que o jogo é single player, tem conquistas. E o quê? Então, a gente percebe que a Steam está aprendendo sobre esse jogo ainda. Então, ela ainda não tem uma noção de onde vai colocar o seu jogo, de como vai divulgar o seu jogo. Entende? Ela tá vendo se o seu jogo é grande ou não. E a Steam, quando eu falo, é o algoritmo da Steam, tá? Então, isso tudo influencia. Então, eu vou te mostrar agora aqui, por exemplo, um jogo meu, que é o Prime Ondanjo. Quando eu lancei ele, ó. Tá vendo? Profile Features Limited. Quer dizer que as features de perfil do jogador são limitadas. Porém, a Steam já aprendeu que ele é um jogo. É... Que ele é um jogo foi ótimo. A Steam já aprendeu que ele tem o espaço que merece naquele mercado ali. E eu digo isso por quê? Se eu for pegar um outro jogo aqui, por exemplo. Por exemplo, se eu pegar aqui o Mega Man 11, que foi até um jogo que me inspirou a fazer o Prime Ondanjo. E eu descer aqui, ó. Você vai ver que não tem nada de dúvida aqui que a Steam tá sobre esse jogo. Então, esse jogo quer dizer que deu muito certo. Já tem cartas aqui, ó. Steam Trading Cards. Isso aqui já quer dizer que o jogo já foi avaliado, já vendeu bastante na Steam. e a Steam tá colocando ele lá em cima. Né? Em termos de visibilidade. Então, para todos os jogos que não vendem tanto quanto a Steam esperava pra divulgar mais, ela coloca isso aqui, ó. É... Seu perfil... É... Feature de perfil limitada. Então, quer dizer que algumas coisas do jogo vão estar limitadas pro jogador. E a Steam também não vai te dar essa moral toda. E quando você não tem 10 reviews, nem aparece nenhum dos 12. Parece isso aqui, ó. A Steam está aprendendo sobre esse jogo. Ou seja, passa essa impressão de... Desconfiança do cara que tá vendo. Porque a primeira desconfiança é não ter review. Então, ele fala, pô, ou o jogo é muito ruim, sei lá, muito desconhecido e eu tô sendo um dos primeiros a descobrir esse jogo aqui. Então, isso pode se fazer se o jogo for bom, tiver uma proposta chamativa, tiver um gancho pro mercado, o cara ir lá comprar e jogar e deixar review, né? Porque é uma coisa muito difícil o cara comprar, jogar e deixar review. É o último estágio, assim, de dificuldade que você tem com o jogo na Steam. A pessoa faz, a pessoa deixar review, né? Tem que ter algo no jogo bem especial. Sem você pedir, né? É claro. Agora, quando tem já as 10 reviews ou então tem reviews aqui, primeiro que aparece que aqui tá positivo, né? Aparece um score. Até 9 reviews não aparece nenhum score, só aparece 9 reviews. Quando você faz a décima, vai aparecer aqui muito positivo, se todas foram positivas, tá? A review negativa também conta com as 10 primeiras reviews. Então, se aqui for 10 reviews, vai aparecer muito positivo. Pra nós, por exemplo, tem 39 reviews, 97%. Acho que eu dei uma negativa lá. Então, das 39 reviews que esse jogo teve, porra, 97% foram positivos. Então, quer dizer que as pessoas estavam gostando desse jogo. Tem alguma coisa que fizeram que fizeram que as pessoas se divertirem, gostarem com a cara, não sei o que. Então, isso é muito importante, cara. Essa palavrinha aqui que vai definir um pouco o seu jogo. Very good, positivo, médio, ou então, muito ruim, que é a vermelha. Então, as pessoas, de cara, já olham isso aqui e ficam curiosas. Pô, será que é muito bom mesmo? Até quando é muito ruim, cara. Será que é muito ruim mesmo? Então, tem os dois gatilhos, né? Mas é de extrema importância, cara. Então, se você está curtindo, cara, o conteúdo desse vídeo até o momento, se inscreve aí, dá aquela força aí pra gente, compartilha o vídeo pro seu amigo que está desenvolvendo e que enfatize ao máximo a importância da pessoa correr atrás, porque é papo de correr atrás. Você tem que se enturmar, criar laços, criar contatos, network e ir atrás mesmo de pessoas que podem te ajudar a fazer isso. E sempre lembrando que você tem que ajudar pra ser ajudado. Não só peça, ajude também, entendeu? Estenda a mão, tente resolver um problema, tente conectar com as pessoas, não só pedir, né? Porque isso vai te levar a outros lugares interessantes em termos de network, conforme aconteceu bastante comigo. Então, cara, é isso que eu tenho pra hoje. Se curtiu, já sabe, né? Até o próximo vídeo e valeu!